Meu, 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 meu. Esse ano, Conquista Sul vai sortear mil reais em vale-compras todos os dias do mês de dezembro. E no dia 24, tem um vale-compra especial de 5 mil reais. Compre, cadastre seu cupom e concorra. Doce Vila Conquista Sul, um Natal recheado de prêmios. 5 mil também. Tchau.